O Rotary Club Águas Belas homenageou e reconheceu os profissionais de destaque em januária no último sábado. A cerimônia em homenagem e reconhecimento aos profissionais que se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento da cidade aconteceu no Hotel Viva Maria. Familiares e amigos dos homenageados compareceram para prestigiar a solenidade. Entre os profissionais, Maura Moreira, secretária da Sociedade Operária de Januária. Então, vocês estão de parabéns e acho que é um grande passo para a januária. É um grande reconhecimento de tudo aquilo que veio para prestar serviço e engrandecer januária. O Rotary Club é um grupo de serviços que só fez coisa boa, coisa maravilhosa. Então, vocês estão de parabéns e o grupo Águas Belas está de parabéns, viu? O médico Alcir Fernando de Matos e o advogado Antônio Alípio Montalvão prestam serviços à comunidade januarense há mais de 40 anos. São 43 anos de trabalho prestado à nossa comunidade. Então, quero aqui agradecer ao Rotary Club e agradecer a todos os meus clientes de Januária e da região pela confiança em mim depositada durante esses 43 anos. Muito obrigado a todos. Para mim, é o coroamento dos 44 anos de advocacia nessa cidade. É uma honra. Marcílio Antônio de Andrade, empresário do ramo de alimentos, também foi homenageado. Agradeço pela homenagem e estaremos sempre juntos. O que precisar de nós, estaremos sempre juntos. A juíza de direito da comarca de Januária, Bárbara Lívio, foi reconhecida pelo trabalho prestado à comunidade. Além de prestigiar, acompanhar o trabalho desenvolvido na comarca, a festa de hoje é também um incentivo para que boas práticas continuem sendo realizadas em Januária e para que tantos membros do Rotary quanto integrantes da sociedade civil que não pertencem ao Rotary possam hoje confraternizar. A presidente do Rotary, Anete Souza, ressaltou que, além de reconhecer os profissionais que se destacaram, o evento tem como objetivo angariar fundos para os projetos sociais realizados pelo clube. Essa festa tem por finalidade reconhecer todas as pessoas que trabalharam e trabalham na nossa sociedade, aquelas pessoas que foram destaques. E também é uma forma de nos confraternizar entre companheiros, entre amigos, numa noite muito agradável, angariando também fundos para as nossas ações sociais. Após as homenagens, o cantor Amilson Santos animou os convidados. Música 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 Esta foi a terceira edição do evento reconhecimento aos profissionais da cidade. Ao todo, foram dez homenageados. Música